Virando o Jogo, oferecimento Banrisul. É Pix, é Banrisul. Faça transferências e pagamentos instantaneamente a qualquer hora. E Fecomércio Sesc Senac, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Muito boa noite, estamos começando o Virando o Jogo desta quinta-feira, dia 18 de fevereiro, ao vivo aqui pela RDC-TV, canais 24 ou 524 para o estado do Rio Grande do Sul, na Claro Net TV. E também você podendo nos acompanhar aí pelas nossas plataformas digitais. Você pode, pelo Facebook, inclusive, participar conosco, mas também pode nos assistir aí pelo Twitter, também pelo YouTube. Para todas as redes sociais, você digita RDC-TV Digital, que vai estar conectado, linkado conosco. Ou, se você preferir, o nosso portal, onde você tem todas as informações, as notícias, e tem também a possibilidade de assistir a programação real-time da RDC-TV no player do nosso portal. Para isso, você digita rdctv.com.br, pode botar barra ao vivo e tem acesso direto no player do nosso site, do nosso portal. Bom, assuntos de hoje, duas confirmações, né? A confirmação de uma venda e a confirmação de uma escalação. A confirmação da venda é do PP. Porto e Grêmio, agora, oficialmente, já anunciaram que o jogador foi negociado, valores, e também quando que o PP vai se apresentar no clube português. E também, né, a confirmação da escalação do substituto do Vitor Cuesta para a partida decisiva do Internacional, domingo no Maracanã, contra o Flamengo. O técnico Abel Braga vai mesmo de Zé Gabriel, né, na defesa, junto com o Lucas Ribeiro. Então, está definido isso. A única questão que ainda fica em aberto, mas vamos falar sobre isso aqui no programa, me parece que não tem a dúvida, o Internacional vai pagar, vai bancar a multa de um milhão de reais e vai escalar o Rodinei na lateral direita contra a equipe do Flamengo. Conosco aqui, Heloísio Bordinho. Boa noite, Heloísio. Boa noite, Rogério. Boa noite também para os colegas aqui na mesa, sempre um prazer. Professor Leandro Brandão. Boa noite. Fazia tempo que eu não te encontrava, hein, Brandão? Não, fazia tempo que eu não vinha, né? Brandão, ontem, ele fez uma promessa, queria falar nada. É, não, mas já estou ajustando com ele aí, sem dúvida alguma. Boa noite, Brandão. Boa noite. Professor, né, José Aveline Neto. Professor agora é uma horaria, né? Mas tu é um professor. Até meio de 15. Rapaz, há quantos anos, Anacrônica Esportiva, há quantos anos da revista Gol? Nem vou falar muito, vai me tornar mais velho ainda. Ficar frio. Bem-vindo de novo, né, Aveline? Depois de uma temporada de praia aí, legal. Só que é praia, Aveline. Vitamina D, porque aí os médicos dizem, né? Antes de mais tarde da noite, aos colegas e aos telespectadores. Realmente, vitamina D é tudo. Hoje, as pessoas estão se dando conta que é fundamental, vitamina D, né, pra se cuidar, se preparar, não ter o risco do, já está provado pelos infectologistas. Com prevenção, né? Com prevenção, vitamina D, com limão. Limão, água e limão, muito. Que é muito importante. Então, eu fiz bastante pra ver se vai indo, vai mais adiante aí. Com certeza. E Wagner Jung, Rádio Inferno, como é que está esse coração aí pra domingo, rapaz? Está desesperado, né? Como todo colorado, né? Como todo colorado, está ansioso com o jogo, mas eu estou tranquilo, né? Acho que o motivo é significativo. Está meio paradoxal, estou desesperado, mas estou tranquilo. É, 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 e aí tu vai entender, porque, assim, é um jogo onde dois resultados são a favor do Inter, né? A vitória e o empate, os dois servem pro Internacional. Mas o desespero está justamente em duas questões, né? A presença ou não do Rodinei, com a tendência da presença do Rodinei, e a não presença do Victor Cuesta, em um momento difícil, porque o grande problema do Internacional, a partir da saída do Rodrigo Moledo, foi estabilizar essa defesa. Lucas Ribeiro entrou bem, mas o Inter toma gols bobos. A diferença é que o ataque agora é bem mais eficaz, né? O ataque do Flamengo, dos melhores do Brasil, se não o melhor do Brasil, em nomes, né? Então, estou preocupado por causa disso, mas tranquilo, imaginando que o duplo resultado pro Internacional é interessante. Os jogos do Internacional têm na mão importantes jogos chaves. O primeiro foi Grêmio e Flamengo, que importou a Lega na Arena, que o Grêmio acabou perdendo pro Flamengo. E o outro resultado foi o negativo do Internacional ter perdido pro esporte de Recife. Eu acho que o Jung está falando que dois resultados são bons pro Internacional. Uma vitória, óbvio, né? Interessante. É, uma vitória é dar o título. É, dar o título, é campeão. Um empate. E por que não dizer? Até uma derrota. Porque se o Internacional vier a perder pro Flamengo lá, tem a possibilidade do Internacional que eles vão ganhar de corrente isso aqui, e eles empatarem lá. Mas aí aumenta o desespero do Wagner, né? Aumenta o desespero do Wagner. Chega mais um pouquinho no... Eu não quero sofrer, ficar nessa expectativa. Aí só o Vitamina D não vai adiantar. É. Não adianta. Ô, Brânio, qual foi a promessa que tu fez ontem? Eu? É. Eu quero saber... Não, o Rogério fez. O Rogério fez que ele ia ir no... Não, mas a promessa não tem a ver com o jogo. A promessa não tem a ver com o jogo. Achei que o Brandão já tava tentando zicar o Winkert. Não, tem a ver. Tem a ver porque eles estavam pegando no meu pé, né? Que eu disse que eu retornava aos treinamentos lá no CT Crossfire 21, né? Com o professor Orlando Brandão, dia 1º de março. Boa. Que é quando troca o horário aqui do Virando Jogo. O Virando Jogo vai voltar pro seu horário tradicional, da 1h da tarde. Então eu tava dizendo que eu também vou aproveitar e vou voltar. É essa a promessa, cara. E também é dia do aniversário do meu filho Gabriel. Dia 1º de março. Tá bom, já fazemos uma festa lá também. Agora, essa questão aí... Bom, o William Arão não vai jogar de todos os jogadores do Flamengo? O pior não joga. O pior não joga. É, mas a gente tem uma questão importante. Pode ser até o pior, né? Mas ele tá sendo improvisado na defesa. E vai jogar um jogador de categoria de base. Isso se for verdade que o William Arão mesmo tá se pegando. Isso que quebrou o dedo do pé, né? Mas aí, de quebrar a perna pra não quebrar a perna... Tem o Fabiano também, né? Que chegou com a perna quebrada e depois se recuperou. Flamengo faz muito isso. Sabe fazer isso, na verdade, né? Porque isso tá na regra do jogo. Pode blefar que o teu jogador tá machucado e daqui a pouco ele se recupera e vai pro jogo. Sim, sim, mas tem que uma hora antes da partida, todo mundo vai ficar sabendo. Porque aí tem que se liberar das escalações. Seria muito bom pro Inter, na verdade. Eu acho que o Flamengo aí perde mais do que o Inter. Porque o Arão já tá improvisado ali, né? Então... É, mas tem uma cogitação de que, de qualquer maneira, o Arão iria pro meio campo porque o Rogério Senna iria reforçar a defesa do Flamengo. Se bem que o Arão é bom na bola aérea também. É, é. Contra o Corinthians, ele fez o gol. Mas botar um outro zagueiro, um zagueiro de ofício. Justamente porque a jogada forte do Internacional, uma delas, talvez a mais forte, seja a bola aérea ofensiva. A bola também esticada, em velocidade, né? Porque colocar a bola nas costas dos zagueiros e deixar o Yuri Alberto entrar em alta velocidade, ninguém pega ele. É. Não sei se o Yuri Alberto vai ser titular, né? Não, vai ser, claro. Não vejo por que não. É, são quatro jogos, cinco jogos sem marcar o Yuri Alberto. E a entrada do Thiago Galhado recuperado. É, e volta o Thiago Galhado. Afinal, a artilheira do Campeonato Brasileiro. Não, não, mas joga assim, joga o Yuri Alberto. E acho o seguinte, eu não concordo que o Yuri Alberto jogue juntamente ao lado do Guerreiro. Do Guerreiro, não. Thiago Galhado. Thiago Galhado. Esse que nós estamos agora. O Thiago Galhado. E dois atacantes, né? Dois atacantes que tem, que joga em diagonal. Mas, homem, acho que o debate... Eu aprendi no futebol desde pequeno, esse aqui jogou bola, sabe? Dois atacantes que tem as mesmas características que não funcionam. Tem que ter um que tem habilidade pra enfiar a bola, pra entrar pro lado, pra fazer uma troca de passe, coisa assim. Eu acho que o debate, na verdade, é o Yuri Alberto ou o Galhado, né? Não, 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 não ao contrário, né? O Caio Vidal, acho que tá... Hoje é... Eu até me surpreendi, a gente veio no programa aqui, acho que antes disso, e comentou sobre a possibilidade, né, do Caio Vidal ser o cara que, né, fiador do Inter, como um bom momento, e aí virou reserva pra entrada do Marcos Guilherme, logo na sequência. Eu acho que, na minha opinião, na minha ótica, com todo o respeito ao treinador, eu acho que é uma debilidade se ele não começar com o Vidal. Ah, sim. Porque esse guri, ele tem uma velocidade, tem habilidade, entra em diagonal e vai pra cima de atacante. Eu, sinceramente, o jogo que o Marcos Guilherme foi titular e o Caio Vidal foi pro banco, pra mim foi o jogo completamente errado do Internacional. Ah, eu concordo. Que foi o jogo contra o Atlético Paranaense. Aquele jogo foi o jogo onde tinha mudado o voo fretado, não foi o voo fretado, era o jogo onde surgiu a notícia de que a direção havia prometido 20 mil pra cada jogador em caso de vitória naquele jogo, sabe? Pra mim, aquele jogo foi todo errado e foi errado também na escalação. Qual foi a razão, no entendimento de vocês, de ter sacado o Caio Vidal naquele jogo? Olha, é difícil de entender e analisar essa questão. Porque ele foi buscar o menino, Vidal, isso aí, das categorias de base. O guri no primeiro jogo saiu bem, fez até um gol, né? Fez um gol. No primeiro, não. Não, no primeiro, não. Mais, não, foi mais adiante. Foi mais adiante. Foi em Fortaleza. E o menino, nós vimos que o guri tem habilidade, tem arranque, vai pra cima. Eu gosto de atacante que vai pra cima do zagueiro. Já o Guilherme, entre o Marcos Guilherme, é mais de costurar o meio, pra ajudar o setor defensivo, pra fazer aquele joguinho daquela triangulação de passes unilaterais, sem fundamento. Eu gosto de meter a bola no fundo, pô, cara. Pra tu ganhar no Flamengo, tu tem que meter bola no fundo. Aí é que eu digo a questão que o Wagner levantou sobre o Thiago Galhardo, porque se tu vai jogar, não acredito que o Internacional vai fazer uma marcação alta o tempo todo. Se o Internacional vai jogar um pouco mais recuado, ele precisa ter essa saída rápida com o Yuri Alberto e o Caio Vidal. É. O meio campo do Internacional, tu vai sair, tu tem Patrick, pela esquerda. esquerda, tu tem o Edenilson saindo mais do meio pra direita, tá? Tu precisa ter quem vai fazer a velocidade lá na frente. Ah, não, com certeza. É o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo é aquele exercício mais engraçado possível, pensar com a cabeça do técnico, que quase me matou quando era o O'Day Ramos, o técnico Internacional, quase morri por causa disso. Tentava pensar e analisar por que certos jogadores eram titulares. Mas tentando pensar com a cabeça do Abel, claro que ele vai optar por a continuidade do Yuri Alberto, sim. Mas talvez ele possa também optar pela questão das poucas oportunidades de finalização, que é que o Inter vai ter durante a partida. Não sei se o Inter joga com a mesma intensidade que joga outros jogos que tem várias opções de finalização. Precisa ser mortal. Preciso mortal. Agora, também é aquela coisa, né? O Abel não é o tipo de técnico que, quer dizer, né? Já aconteceu algumas vezes, mas não é o tipo de técnico que resolve na hora H mudar. Mas já fez. Já fez isso várias vezes. A gente faz várias... Permite. A gente faz várias conjecturas do futebol que é normal. Nós, jornalistas, fazemos análises sobre os jogos, das perspectivas e tal coisa. Eu colocaria junto na zaga, como líbero, não como zagueiro, mas como líbero, e deixar o Zé Gabriel e o Lucas Ribeiro mais à frente, e deixar assim... O Rodrigo Dourado? O Rodrigo Dourado, como líbero, sempre como líbero. Ok, ok. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o Dourado sabe fazer leitura, João. Não, tudo bem. Melhor que qualquer um deles. Aí é o Abel com o D. É, eu ia dizer. Aí mudou um pouquinho o estilo do Abel, né? Se fizer isso, de puxar o Dourado para uma posição centralizada, recuada, como líbero, e tu abrir os dois zagueiros como stoppers, tu vai ser o esquema do Kudê. Eu acho que não vai... Ele vai ser... Mas aí sacaria quem dentro dessa ideia do Aveline? Tira quem do meio campo? Eu tenho uma dúvida muito grande na escalação do Internacional. De um jogador que não vem jogando absolutamente nada. Absolutamente nada. E é normal de acontecer esses altos e baixos em jogadores jovens, que é o Praxedes. O Praxedes, alguns jogos, está completamente equivocado. Não, não, não. Mas tudo bem, eu concordo contigo, que nesses últimos jogos ele não saiu bem. Mas o Praxedes, às vezes, tu observas que numa jogada, numa jogada... Claro que às vezes não é o suficiente. Eu vi quando o São Paulo dá uma metida, uma bola de 30 metros... Mas olha aqui, ó... 30 metros de chapa dentro, no meio dos dois zagueiros. Aquilo ali é cheque branco, Rogério. O Aveline da mesma maneira. Pois é, mas o Peglow fez uma metida de bola nesse jogo do São Paulo pro Yuri Alberto fazer o gol, que foi uma maravilha. Eu acho que sim, mas... Até porque tem que tirar alguém. Vai tirar quem nessa escalação que o Aveline propôs? Eu acho que ali, eu tiraria ali, sinceramente, eu tiraria ali, talvez, pra escalar alguém pro lado esquerdo, tiraria talvez até o mais essa. Não, não. Mas não pode tirar. Então, como é que tu vai improvisar um outro jogador? Eu não sei se o Zé Gabriel vai estar suspenso, porque ele vai ser um... não sei se vai julgado antes do jogo. Porque o Zé Gabriel foi expulso no banco, dando um soco. É, mas acho que pelo que a gente conversou hoje também, dificilmente, só da informação, dificilmente isso aconteceria, porque essa semana foi meio que carnaval. Então, a não ser que mexam os pauzinhos pra correr. Eu fiz uma dedução errada, eu fiz uma dedução, uma análise errada. A gente falou em retirar o jogo. Não sai o Moisés. Não, não, não. Eu acho que pode o Rodrigo Dourado não fica naquela posição, naquela posição que tradicionalmente ele joga, e vem mais pra trás, como o Líbero. Sai o Moisés e tem o Edel. Não, não é. Eu acho que se tu puxou, tu tem que ter um zagueiro que faça a leitura do jogo. E aquele é fundamental, porque o ataque deles é fulminante. Eles têm só craque naquele time do Flamengo. Se tu não tem um cara que pensa a dor ali, um cara que raciocina... Tá, mas aí tu faz o meio campo Edenilson pra Chedes e Patrick. Exato. Pode ser, por que não? E deixa o Caio Vidal e o Yuri Alberto... Tu tem que apostar no jogo de uma arrancada só pra eles tomarem um gol e o Internacional administrar o resto do jogo. Ah, não faz isso comigo. Não, eu penso assim, técnicos que nós conhecemos, famosos, fazem isso. Quando tu vai enfrentar um time adversário que tem muita qualidade técnica, tu tem que ter uma opção pra meter gol no adversário. E qual é a opção? A melhor... Uma das melhores opções na minha ótica é meter bola nas costas do zagueiro. É, mas eu acho que isso passa muito pelo meio campo. E aí tu tirar uma peça do meio campo pra botar lá atrás, fica faltando meio campo, tu não consegue fazer a bola chegar lá na frente. Mas o pior é tu deixar, sabe? Porque lá um buraco lá atrás, o Internacional toma três, quatro gols. Mas aí o Inter se fecha mais. O técnico hoje do Al-Wash, chamado da Eli Helmer, fazia muito isso. Ele achava o resultado e se trancava, fechava a casinha. E aí quando fura, tu não consegue ter o gatilho psicológico pra conseguir o novo resultado. E, cara, pra quem pensa que isso aconteceu no Inter, aconteceu no Fluminense e acontece agora lá no mundo árabe também. E eu acho que o grande lance desse jogo do Inter é tentar fazer o simples. Eu acho que se substituir pelo PH ou aproveitar o Zé Gabriel, que é um jogador que já jogou de zagueiro... O Zé Gabriel? Não, o antes. O Pedro Henrique. O Pedro Henrique. É, mas vamos, vamos de Pedro Henrique, né? Ah, tudo bem, é que... Eu não vi de jogar, é bom jogador? É, é bom, mas eu ia dizer, é que pra mim, eu vou dizer, muita gente queria e quer ainda o Pedro Henrique, mas eu ainda fico nesse receio de que ele é muito jovem, não tem tanto ritmo de jogo assim, pra uma partida muito desse... Claro que o Zé Gabriel não é a maior experiência da vida, né? Rogério, olha bem, raciocina comigo. Olha, com o Cuesta já é difícil ganhar no Flamengo, com a Zaga no Interação, é difícil, porque o ataque deles é fulminante, é muito bom. Sem o Cuesta, tu não tem um pensador, um cara que se antecipa, que saia bem na cabeça, que tenha impulsão e que tenha força na Zaga. O Dorado, não é que tenha muita força, mas o Dorado tem um posicionamento que ele sai muito bem e ele faz a leitura do jogo. Mas aí tu tira o principal, o principal válvula de escape do Inter ali no meio, um cara que sabe passar, que ele marca, e tu abre mão dele pra improvisar ele de zagueiro. Mas tu foi um outro jogador, Tico, mas aí não tem. Se tivesse outro jogador, não tem. Então tu vai deixar um buraco lá atrás, é isso que tu quer? Não, vou botar um outro zagueiro. E qual é o outro zagueiro? O Zé Gabriel? Só dois, não é? Só os dois? Sim, normal, a escalação que o Inter joga. O Estadão, que eu sei, o Inter chegou na liderança do campeonato. Eu quero que o Inter não tenha ganho. Mas é isso que eu quero dizer, o Inter jogou com esse esquema, com o Abel Braga inteiro, desde que o Abel Braga chegou. Agora no jogo mais decisivo tem que inventar, não existe isso. O Grêmio fez isso, com o Flamengo, improvisou. Não existe. Não, mas aí, para aí, a improvisação do Grêmio foi diferente. Não, mas o Renato jogou defensivamente, defensivamente, como o Avelino quer. Não foi para o jogo, não quis jogo. É, mas a improvisação ali naquele episódio... Foi um jogo típico ali. Foi um episódio, foi botar... Mas como é típico, foi dois jogos que o Flamengo... O Renato mudou o time naquele jogo. Não, mas a improvisação que o Brandão está falando, não é essa que o Avelino... Sim, não é outro zagueiro, é na lateral. Avelino e o Paulo Miranda foi lateral direito naquele jogo. Botar um lateral direito. Que foi um erro, porque... É o que eu digo assim, tu não pode mexer na estrutura se normalmente tu não faz isso. Exato. Não estamos falando de time da Europa que faz. Claro, claro. Ou talvez o treinador que andou mais próximo disso aqui no Brasil foi o Diego Aguirre, que mudava praticamente todo jogo. Sim. Quando você tem uma base e tu muda por desconfiança ou não confiar num jogador, como foi o caso do Grêmio e o caso do Renato nesse jogo que o Brandão fez referência, por quê? Porque tinha o lateral direito, o Galeardo. Sim. Rafael, né? Rafael, o Galeardo. Isso. Rafael, o Galeardo, lateral direito. Ele tinha e aí não tinha confiança no jogador e improvisou o Paulo Miranda. Isso desestabiliza o time. Mas é a mesma... Tanto que o Flamengo, só um pouquinho, Luiz, o Flamengo naquele jogo, tá? Tava 0x0 até o fim do primeiro tempo, tá? Quando o Grêmio toma o gol, se desestabiliza. Toma um gol logo no início do segundo tempo e tal e aí... Sabe? Então, por isso que eu digo, nessa hora, e vai ao encontro do que disse a Luiz, se tu vai mudar muito, vai mexer muito, o Internacional já teve o exemplo lá contra o Atlético Paranaense. Não, Roger. Que mexeu uma peça e não... Mexeu, mexeu. Não, não, não. Mas esse... Não, não, não. Uma peça naquela posição que é vital, vital é a zaga. Porque se o Flamengo fosse qualquer um time, qualquer, qualquer outro time, aí tudo bem, dá pra... Não, mas com certeza dá pra... Não, mas dá pra falar pro Dourado ficar mais, né? É, tem que ter um pessoal. Provavelmente o que vai se fechar mais. O Brandão disse. Mas ele tá assim, ó. Aí eu falei, não é só improvisar. Ah, vou trazer o Rodrigo Dourado pra trás. Se jogar defensivamente com o Flamengo, vai perder. Vai, claro. Vai perder. O Flamengo vai pressionar, pressionar até. O time do Vasco que era inferior, assim, muito inferior, atacou o Flamengo uma vez, foi quanto? 4x4. Isso. Time que se defende contra o Flamengo, a qualidade tem o Flamengo, vai perder. E outra, Flamengo vem com improvisação na defesa também, e a gente tem que levar isso em consideração. O Flamengo, como mandante, não tá nem perto das cabeças, tá em décimo primeiro, décimo segundo, enfim, como mandante. Então ele é um time que, apesar de fazer muitos gols, nessa temporada vem sofrendo muitos gols também. E aí ele perde pro Atlético Paranaense, que não aceita. Pro Sera. Então, o Flamengo, ele tem essa dificuldade de jogar contra a time que ataca. Eu acho que o Abel vai tentar atacar. Agora, dá pra dizer pro Dourado ficar um pouquinho mais, né? Ó, Dourado, está jogando contra uns caras que são rápidos, fica um pouquinho mais. É isso que eu queria entender, pelo que tá falando o Aveline. O Aveline não quer mudança de nomes, é isso? Exatamente. Tu vai colocar o Zé Gabriel no lugar do Cuesta, normal. Ele só quer mudar a peça. Vai puxar o Rodrigo Dourado pra trás. Isso, ele só quer mudar a peça. Puxar porque, na minha ótima, no meu raciocínio, no meu pensamento é o seguinte, tem que ter um cara inteligente na zaga ali, que abafe. Não, tudo bem. Que tira a bola lá e esse ponto... Tá, mas o que eu te pergunto... Tem que ter uma leitura boa, o sujeito que joga na frente do zagueiro, muitas vezes de líbero, e sai muito bem, e tem aquela leitura do... Ver o jogo na horizontal, normalmente esse jogador joga bem... Mas eu... Mas tu tem um cara que não tem lá na vaga... Vamos na análise. Individualmente, tu tá falando de Rodrigo Dourado, vou falar também. Eu discordo frontalmente disso que tu tá dizendo. Mas pra artifício de debate, eu vou considerar que tu tá certo. Perfeito. Tá? Apesar de eu entender que o Rodrigo Dourado não é esse jogador. Que ele não tem essa saída que tu tá falando. Aliás, tu sempre gostasse muito do Dourado. É, eu acho que ele é um jogador extremamente limitado. Não, não é. Bom, tudo bem, são pontos de vista. Já foi de seleção, seleção olímpica. É, seleção olímpica, onde ele não teve nenhuma chance. Quando precisou alguém mudar na seleção brasileira pra ser campeão olímpica, quem entrou? Entrou o Wallace, do Grêmio não entrou o Rodrigo Dourado. Quer dizer, mas eu não quero entrar nesse... Eu tô pra efeito de debate considerando que tu tá certo. A única coisa que eu quero saber é o seguinte. Se tu puxar o time pra trás, quem é que vai fazer essa saída na frente do líder? É o Edenilson? É o Praxedes? Ou vai ser o Patrici? Não, é exatamente o Edenilson. O Edenilson tem essa arrancada e uma visão boa que poderia fazer essa jogada. Mas a arrancada é diferente da saída do Pouco. E aí tu pode deixar o Praxedes mais à frente. Porque o Praxedes, tu pode deixar ele junto com os atacantes, porque ele sabe, articulado pelos dois lados, e olha o jogo na horizontal. Tu tem que ver o sujeito quando ele tem essa visão de jogo. E ele tem. É verdade que nos últimos jogos ele não tem aparecido muito, porque o Internacional, de modo geral, não jogou bem esses últimos jogos. Mas eu acho que é a saída. É o Edenilson ali na frente, o Patrick e o Praxedes. E deixar lá na frente, obviamente, o Vidal e o Júlio Alberto. É a saída. Eu acho que essa... Não, é que... Eu acho que o Abel Braga vai ter que realmente pensar em alguma coisa para surpreender o Flamengo. O cara não vai fazer o feijão carroço, porque daí talvez vai dar errado. Mas um exemplo prático do que o Rogério falou. O cara treina a semana inteira chutando o pênalti para o lado esquerdo. Ele chega na frente do goleiro, ele não tem confiança, ele chuta para o lado direito, ele erra. É um exemplo meio brusco, mas prático. Eu acho que, claro, vai ter que encontrar uma maneira ali na forma de jogar para surpreender o Flamengo. Mas acho que não mudando as peças, porque eu acho que é muito arriscado. Bom, vamos continuar falando aí desse jogo. Vamos falar também a respeito da confirmação. Todo mundo já sabia, mas faltava oficializar. E Grêmio e Porto oficializaram hoje a negociação do PP. E por falar em confirmar, eu confirmo que o app Banrisul Digital, o aplicativo Banrisul Digital, com ele você tem mais comodidade e segurança para resolver o que precisar sem sair de casa. Sabemos que, nesse momento, todos nós precisamos manter os cuidados. E por isso, o Banrisul está com você, para que você possa curtir o verão sem aglomeração. Tá certo? Vamos à mensagem do Banrisul e também do Zafari. E a gente volta em seguida com o Virando Jogo. Chega de esperar. Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo Pix, no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone. Você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora. Banrisul Digital. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. A vida acontece quando você se encontra. E a gente se encontra no Zafari. Os amigos aqui, ó. Marcelo Borelli, lá de Caxias do Sul, sempre nos acompanhando. O Manuel Oliveira, de Caçapava do Sul, diz... Gostaria de ver o Pedro Henrique, junto na Zaga. Abraço, Colorado, consul honorário de Caçapava do Sul, consul do Inter. O Bruno da Luz, Bruno de Não Me Toque. E o Lúcio Mauro Silva, de Itaissaba, no Ceará. Olha só. Itaissaba, no Ceará. Flamengo 3x0. Fora os ameaços que vão acontecer durante o jogo. João Carlos Ferrari Horta, também, sempre prestigiando o programa. A Vera Custódio Barbosa, da mesma forma. O Horta é colorado e a Vera, gremista. Meu primo, Gedi Camargo, lá do Mato Grosso. Mais um pouco de espera. Vamos aguardar que o Inter se entregue de coração e alma e traga para os colorados e, quiçá, gaúchos, a taça de campeão. Já no domingo, vencendo, não mais será alcançado. E olha que meu primo, Gedi, é gremista. Ele está torcendo aqui pelos gaúchos, né? Porque ele quer, é claro, a vitória do Grêmio depois na Copa do Brasil. Posso mandar um abraço aqui para o Ricardo Soletti, que está nos acompanhando. Está irritadíssimo com a opinião do Eveline aqui. Está dizendo para mim, por favor, fala alguma coisa. Diz, dá que respeitar a opinião dos outros. O William Koch, para de inventar moda. Na hora do jogo, ninguém pensa nessas bobagens. Eu não sei quais são as bobagens que nós estamos falando aqui. O Fábio Berstein Ávila, o Dourado é volante, não zagueiro, não é hora de inventar. Ah, é. Está bom, está bom. Muito bem. Bah, que loucura. Diz que o comentário de gremiço, o Dourado, depois que entrou no time, o time melhorou muito. Eu acho que é para mim, o comentário de gremiço deve ser o meu, não é, Fábio? Mas, realmente, não. Acredito que sim. Nesse aspecto, eu não tenho dúvida. Para isso que o Internacional está jogando com o esquema do Abel, o Dourado errou, mas como o volante, não é? O nosso colega Fulvio Lopes Andrade está conosco, também nos acompanhando. Jefferson, o Nascimento Ribas, Inter, tem que jogar igual, jogou contra o São Paulo. Pois é, né, Jefferson? O grande problema é que era o São Paulo num momento ruim, de baixa, e o Flamengo está num momento de alta. Não, não, esquece. O São Paulo puxa o time adversário para o seu campo, né? E o Inter, pelo contrário, tem a característica de marcar na frente desde a época do Cudê, casou os dois, por isso que foi 5x1. Olha, deixa eu só dar um recado do Ricardo, que diz aqui o seguinte, o Ricardo Vaz de Souza, ele está na teoria da conspiração aqui, olha. Infelizmente, o sistema CBF não deixará o Inter ser campeão. Já nos roubaram contra a Esporte e Vasco, e vão dar um jeito para o Flá Globo ganhar. Mas o Flamengo está meio brigado com a Globo, não está ainda? Desde o Campeonato Carioca? Acho que nisso aí, não. Mas, de qualquer maneira, é isso que está se falando aqui, os lances que ele fala é a bola que saiu contra o Esporte, e o pênalti que não existiu, que foi dado a favor do Vasco. Até hoje eu não entendi, porque o VAR, ele foca as imagens só do lado, às vezes atrás das goleiras também. Pelo ângulo, pelo movimento do jogo do Internacional naquele dia, contra o Esporte, eu não vi a bola cair. Porque se a bola caísse e tivesse uma televisão que mostrasse, pelo menos eu não vi. Não, mas ela caiu dentro. Ela caiu dentro. Caiu dentro? Caiu dentro. Mas ela fez uma curva, Rogério. Sim, ela fez a curva pelo alto. Tanto é porque o goleiro não ia levantar a mão de graça. Não, não. Olha aqui, ele ficou parado assim. O que ele tinha que fazer é não parar, né? Ele tinha que ser do lado. Não tinha que parar. Eu mesmo sabendo que essa bola caiu sendo colorado, olha, eu faço a maior questão que tenha sido gol, só para olhar a cara do Marcelo Alombo, olhando a bola entrar dentro do gol e ele vacilando. Parece ser pelado. Merece. Aquele lance que mesmo que ela saiu para fora, merece. É isso que eu digo, o Internacional está vacilando em momentos decisivos. Quer dizer, ganhar do Flamengo no Maracanã, para mim vai ser uma surpresa tão grande quanto a vitória sobre o Barcelona nos 90 minutos em 2006 do título mundial. Exatamente. Porque é uma diferença muito grande em tudo. Não dava para vacilar aquele jogo contra o esporte. Era um jogo decisivo, na minha ótica, era um dos jogos mais importantes do ano. Porque se passa pelo esporte, era um quatro pontos de diferença. Daria para perder para o Flamengo no Maracanã e, de repente, empatar com o Corinthians aqui e ganhar no saldo de gols, ser campeão no saldo de gols. Quer dizer, poxa, mas é uma oportunidade ímpar, uma oportunidade singular. O clube está ali, o Internacional tem a chance mortal. Vai acontecer, tomara que não, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o controle elétrico. Está no estatuto. Para que isso aí? Para que esse sofrimento, tio? Está no estatuto. Nascemos para sofrer, então? Está no estatuto. O Internacional, quando pega time assim... O esporte Recife é um erro generalizado. Primeiro lugar... Sim, é pane no sistema. Primeiro lugar, a direção errou. Aonde que a direção errou? Você deixa um jogador insuficiente, que já se mostrou insuficiente no elenco, uma hora, em momento decisivo, ele vai te deixar na mão como o Ender deixou. Há quanto tempo que a gente diz que o Ender está aí numa zona de conforto e o Internacional não se resolve? Não se resolve. Já tinha que ter dispensado, negociado. Está aí num jogo decisivo. O Ender, que a gente sabe que é um jogador franzino, frágil, boa técnica, mas não sai disso. Já passou o momento. Cabeceia nada. Bom, aí passa daí. Aí dá uma pane geral. Dá uma pane geral. Vai o nosso treinador e faz o quê? O nosso treinador. Entrega o meio, né? Abre o meio. Abre o meio. Pô, tu tendo um zagueiro ali, aí, isso que tu está falando, seria a solução durante o jogo. Tu deixa um posicionamento do Cuesta mais pelo lado esquerdo, com quem está na frente ajudando ali a fechar, o Rodrigo Dourado, e tu não tira o Praxedes, que era o que preenchia o meio campo para frente. Tirou o Praxedes. Tá? Então, deu pane geral em tudo. Aí, deu pane no Lomba, que fica com o braço erguido. Que não é a primeira vez que o Lomba tem... Não, não. E o outro que eu entendo é o seguinte. Pô, e nós se acostumamos a dizer no futebol que, no máximo, no máximo, o treinador, num jogo qualquer, era uma, duas, aquelas, dois jogadores que entravam no segundo tempo. Que é uma cultura aqui no Brasil, que jogador só entra faltando dez minutos para terminar o jogo no segundo tempo. Tá? Tu não vê nenhum treinador trocar os vinte minutos, aos dez minutos, aos quinze minutos, a não ser por uma questão de lesão. Quando o jogador está mal, já no primeiro jogado, no segundo jogo, no segundo, terceiro, quarto lance, o treinador, se é esperto, tem que tirar logo. Quando ele tirou o Praxedes naquele jogo, assim, estamos perdidos. Aí daqui a pouco tirou o Patrick. Eu acho que o Patrick estava extenuado, tudo bem. Mas então foi um, foi outro jogador. Eu não sei, tem que ver uma coisa, começou, tudo começou. O Abel, eu... Claro que o Abel é o campeão do mundo, campeão da América, o grande treinador, passou. Ainda eu gosto do Abel, tive algumas restrições contra ele, mas aquele jogo... Tá, mas não está isento de cometer erro, vamos combinar. Não, não está isento de cometer erro, como todo mundo comete erro, como todos nós cometemos erro. Na Bombonera, ele pisou na bola. Eu falei aqui no programa aqui. Ele pisou na bola. Aquele jogo lá, ele era, faltando três minutos, era para ter tirado o Lindoso e entrar o Dali Santos, para bater o pênalti. Para bater o pênalti. Mas não, ele não colocou. Aquilo ali foi um erro. Foi um... Eu não sei. Eu acho que foi um erro, eu acho que foi um erro, mas assim, a gente vai voltar de novo no Lomba, né? A gente tem outra falha grotesca do Lomba. Ele tomou um gol de pênalti no meio do gol, quando ele ficou no meio do gol, né? Tomou um frango de pênalti. O cara chutou, o Tev chutou no meio do gol e ele conseguiu espalmar a bola para dentro. Também o Abel, ele não consegue entrar lá dentro do campo e resolver. E agora, se tu pensar que o Inter faz 2x0 fora de casa, né? Na Bombonera e consegue levar para os pênaltis, é uma conquista. Claro. Uma conquista. Aí tudo que... O Inter começou muito mal. Agora, eu acho, eu concordo, eu concordo, eu concordo que vai ser muito difícil o Internacional vencer o Flamengo. Acho que vai ser mesmo. Vai ser um jogo de estratégia no máximo de 1x0, porque também não dá para tirar os méritos do Inter, que é um ataque muito perigoso. É um ataque que ele tem uma velocidade muito forte e o que o Inter não tinha no passado, o Inter tem esse ano, que é o poder de decisão. o Internacional em vários jogos, e isso é uma brincadeira até no meu relacionamento. A minha namorada sempre fala para mim, bah, tomamos de novo no final. Aí, esse ano mudou o discurso. Durante dois anos, a gente ficou com essa brincadeira e esse ano, bah, agora a gente não toma mais no final, agora a gente faz no final. Sabe? E isso realmente tem o Internacional um poder muito decisivo esse ano. Eu já disse aqui, a minha expectativa é... Em 79, o Internacional foi para jogar a primeira partida da decisão contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. E o Vasco da Gama, naquela época, era o Vasco da Gama, de Roberto Dinamite, Leão era o goleiro, tinha uma defesa muito sólida, muito firme, e o Vasco da Gama era um belo time. Não foi à toa que chegou na final do Campeonato Brasileiro, em 79. Só que aí, o Vasco, como tinha o segundo jogo no Beira-Rio, o Vasco quis decidir fazer saldo já na primeira partida. E foi o grande erro do Vasco. Por quê? Porque o Internacional mesmo... E olha que o Internacional estava sem Falcão, e sem Valdomiro. E eram dois jogadores importantíssimos daquele time de 79. Jogou Valdir Lima no meio campo, no lugar do Falcão, e o Chico Espina no lugar do Valdomiro. E o Chico Espina, em dois contra-ataques do Internacional, fez os dois a zero. Por quê? Porque o Vasco se atirou para cima do Internacional. Então, a esperança que eu tenho para isso, não digo se repetir, mas ser parecido, é que o Flamengo queira tirar essa diferença de sete gols que tem no saldo com o Internacional nesse jogo do Maracanã. Não, mas não vai tirar. Se tirar, ele vai ter que fazer quatro no São Paulo. Não. fazer quatro no São Paulo. Se ele tirar, ele não vai precisar fazer mais, hein? Não, se ele tirar, não. Não, ele pode tirar o Inter, mas aí, para ganhar no saldo de gols, ele vai ter que vencer o São Paulo lá para ser campeão. E se ele empata no São Paulo, ele ganha de três a zero do Inter. Qual é o saldo de gols? Fica quatro gols. Como quatro? A diferença é sete gols. Meu amigo, é jogo direto? É jogo direto. Se o saldo de gols é sete do Inter. Tá, então, se ele... Se ele fizer três, fica quatro. Não, o Internacional perde três. Perde três. E qual é o saldo de gols a favor do Inter? Fica um. Quatro? Não. Não, não entendi. Aveline, Aveline, é jogo direto. O Flamengo faz três gols, ele vai três para cima. O Internacional toma três gols, ele vai três para baixo. Estou falando número de ponto, estou falando saldo de gols. Não, saldo de gols. Aveline, saldo de gols. Um ganha, o outro perde, Aveline. Muito burro. O Internacional tem sete gols positivos. Mas é direto, enfrentamento direto, entre eles. Entre eles. Se ganha de três a zero... Mas cada gol que o Flamengo fizer é um a mais para o Flamengo e um a menos para o Inter, Aveline. No saldo. Claro. Tá, desculpa. É? Tem razão. Claro. É 27, o saldo do Inter é 27. Meu cálculo aritmético estava atrapalhando. O saldo, só para mostrar, o saldo do Inter é 27 e o do Flamengo é 20. Se o Flamengo fizer três gols, o Flamengo vai a 23, o Inter vai a 24. Para 24. O Internacional vai ficar com um gol na frente do Flamengo. Então, a minha expectativa é que o Flamengo queira fazer essa mudança de saldo e se atire para cima e abra para a... Pode ser bom do Inter. Pode ser bom do Inter. É isso aí. Mas vai me surpreender de qualquer maneira. Entre a gente aqui, quem precisa vencer o jogo, vencer o jogo, é o Flamengo. É o Flamengo. O empate vale muito para o Inter. O Inter pega o Corinthians morto na última rodada. O empate é só o campeão. É o Inter... Não, não é campeão. Não é campeão. Vai depender da última rodada. Cansei de ver a gente perder título assim. Mas é, mas se tu jogar... Se tu jogar para isso... Não, ok. Lembra como é que foi com o Atlético Paranaense no início? Que até o Vitor Cuesta quase fez gol contra. Sim, ok, ok. Mas a questão não é... Estou dizendo assim, a questão é que naturalmente, naturalmente, em certo momento do jogo, conforme o desenrolar, o Flamengo vai ter que se atirar mais. Vai ter que se atirar mais. Se a gente tiver ali segundo tempo, 35 de segundo tempo, e tiver 0x0 ainda o jogo, o Flamengo vai ter que se atirar. Neste ponto. Não que o Inter vai recurar, mas que o Flamengo vai ter que se atirar. Mas olha aqui, isso tem que fazer uma força muito grande. 35 do segundo tempo. Está no 0x0. Mas vai ser jogo assim. Vai ser jogo assim. Tu está dentro da TV já, né? É, jogo assim. Vai ser jogo assim. Eu te falo, vai ser jogo assim. Eu acho que vai ser jogo. Quem pensa que vai ser... Olha, e eu estou prevendo isso desde o Internacional e Vasco. Eu disse que o Inter e Vasco é ser jogo para cardíaco. E foi, né? E foi. E fez gol, e foi para o VAR e o Flamengo, fez gol ao mesmo tempo. A gente estava na jornada, o celular vibrava, pegava o celular para ver se tinha gol. E assim foi. E depois o Internacional acabou fazendo e ampliando, mas com um problema de arbitragem e pênalti no final com o Cano errando. Um pênalti que não foi pênalti, inclusive. E aí que surgiu uma coisa que me chamou muito a atenção, né? O Internacional está escaldado com a arbitragem nessa rodada. Não tem como um presidente ir pedir para falar antes da coletiva, falar sobre a arbitragem, ele não está escaldado com isso. E eu, inclusive, fiz a pergunta para ele na coletiva assim, presidente, você acha que, de alguma forma, a arbitragem está acondicionada? E o presidente disse, olha, se está ou não, eu não sei. Então, ele não disse não, né? Ele não disse não, não está. Eu acho que... Ele disse, olha, se está ou não, eu não sei. Eles estão fazendo aquela pressão para que não aconteça o erro, mas isso só piora. Isso só piora. Mas os coleguinhas do Rio de Janeiro, eu tenho acompanhado essa semana, especialmente um programa da tarde que tem, o que eles estão condicionando é o mais grande. É brincadeira, mas isso é característico da imprensa carioca para qualquer tipo de jogo. Quando o Flamengo foi pegar o Grêmio, meu Deus... Cara, falaram, escutei essa frase. Vai ser muito difícil porque o Renato vai dizer o que a arbitragem vai fazer. Cara, espera aí. Como é? Como que tu vai mandar na arbitragem? Mas o que não precisa condicionamento é você pedir para o restaurante Santo Antônio. Porque você sabe que o restaurante Churrascaria Santo Antônio é a primeira churrascaria do Brasil. E você tem a possibilidade ou de ir no Santo Antônio, que é o mesmo endereço desde 1935, ou seja, é uma tradição de Porto Alegre, ali na Doutor Timóteo 465. Ou então, pedir a teleentrega, tanto do churrasco tradicional quanto dos filés que são inigualáveis lá do Santo Antônio. E agora, com essas imagens que você está vendo aí, também novidades no cardápio do restaurante Churrascaria Santo Antônio, a primeira churrascaria do Brasil. Você pode consultar no site, novo site do restaurante Santo Antônio, restaurantesantoantônio.com.br, ou já pedir direto para a teleentrega, 32 22 31 30, é o telefone da teleentrega do restaurante Churrascaria Santo Antônio. Vamos à mensagem do Sesc, e a gente volta para o segmento final de hoje do Virando o Jogo. Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui, sim ali. e sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho, porque lá é sempre assim. Quem é policial, pode fazer parte do Sesc? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O Sesc é para todo mundo, inclusive para você. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Sesc, a força do sistema Fê Comércio sempre ao seu lado. E quem está sempre ao seu lado quando você está treinando lá no CT Crossfire 21, é o professor Leandro Brandão. Como é que foi o dia hoje, professor? Bom, bom. A gente está com aquele projeto lá do TAF, né? Inclusive, umas três semanas atrás, eu trouxe... Tá fininho ou... Não, o TAF é o... Tá fofinho? É um... A gente fala muito lá no CT, né, Rogério? Em produtos, né? Então a gente tem os produtos no CT. Eu até trouxe umas duas, três semanas atrás o Valente, né? Sim. O Flávio fazendo treinamento e hoje eu trouxe aí um exemplo do nosso treinamento aí que visa preparar o pessoal para os concursos, principalmente agora para a PRF, para a PF, né? Então são exercícios... Então vamos lá. PRF. Vocês estão tudo de sigla, né? O Valente começou com o PH. PRF, né? Para a Polícia Rodoviária Federal. Federal. E a Polícia Federal. E a Polícia Federal, né? E a Polícia Federal, né? Exatamente. Então a gente prepara... Está tendo muita procura, né? De alunos para se preparar para a prova prática, que é o TAF, né? Então aí a gente está mostrando alguns exercícios básicos aí que vão ajudar... O que é o TAF? TAF, boa pergunta. O que é o TAF? TAF? É treinamento? É a prova prática para entrar na Polícia Federal. Para a Polícia Federal. Faça. Atlético. Atlético físico? É, pode ser. Boa pelo meu. Eu faço o Flávio Valente para fazer exercício na atleta. Ele vai fazer a PRF. O cara está um palitinho, um fiapinho, cara. É, mas aí tem que... Não, mas ele veio aqui e já deu para ver a diferença. Tem que fazer flexão na barra, tem que fazer flexão no solo, tem que fazer abdominal em um minuto e 33 abdominais. Então... Ele não quer comer carboidrato nenhum. Tem que se preparar, né? Tem que se preparar. Então aí são exercícios, né? Que a gente faz os educativos até chegar a poder fazer toda a prova, né? É salto, tem um salto horizontal também. Bem difícil de fazer. Então está tendo uma procura bem legal. E aí os exercícios que a gente procura trabalhar com os alunos no TAF, né? A gente faz um simulado também, Rogério. Onde a gente consegue avaliar o aluno, né? Nesse simulado a gente consegue ver a condição de cada aluno e dentro disso aí moldar o treinamento que é feito, né? Aí é um exemplo de barra, né? Com ajuda no primeiro momento que os alunos que não conseguem fazer barra, a gente procura fazer o educativo com ajuda, com o elástico, com essa ajudinha aí pelos pés. Então é... É se preparar na Crossfire 21 aí que são poucos os lugares que tem esse treinamento para os TAFs, né? Em breve também a Polícia Civil, né? Parece que vai abrir também. Sim. E qual é o nosso telefone do WhatsApp? É o 99-214-0889. Inclusive para fazer aula experimental para CrossFit, para emagrecimento, condicionamento físico, né? Então tem... Lembrando... E agora também o Funcional Kids, né? Ah, também para a garotada. Também. Rogério, dois caras te mandando um abraço aqui. O Júlio Lucena. Grande Julinho. E o Osmar Trilha. Grande, Osmar Trilha. Aliás, o Osmar Trilha, tu tem que convidar o Osmar Trilha. Mas o Osmar Trilha... Só um pouquinho. Osmar Trilha, ele está no processo de recuperação ainda. Ele teve Covid-19. Já está em casa. Está em casa. Mas ainda tem o processo todo de recuperação. Então tem que... Calma, já falei com ele. Ótimo. Assim que ele estiver em condições, ele já vem aqui. Agora, só para a gente então esclarecer. TAF. Teste de Avaliação Física. Teste de Avaliação Física. de caráter exclusivamente eliminatório, visa avaliar o condicionamento físico do candidato, exigindo os índices mínimos de desempenho físico necessários no desenvolvimento das atividades físicas inerentes ao policial durante o curso de formação. E cada Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Civil, cada TAF é diferente um do outro, né, Rogério? Dos índices. Dos índices. É. Exatamente. A prova é diferente, né? Olha aqui, ó. Thelmo Lambert nos acompanhando, né? Um forte abraço. Ele dizendo que está ótimo o programa. O Jefferson Rivas, que vai ser um a um. O meu querido amigo Mário Roberto Lopes, o Maresco, grande Maresco, né? Está nos acompanhando também. O Francisco Egevart. Na opinião de vocês, como o Grêmio deve jogar as finais da Copa do Brasil? Vamos falar isso em seguidinha. Primeiro, deixa só colocar na tela aqui, nas confirmações, o que tem antes? É a nota do Grêmio? A nota do Grêmio e a do Porto. Vamos colocar aqui, né, na tela, as notas oficiais que saíram. Essa é a do Grêmio, né? Grêmio e Porto chegam a acordo para o PP, atacante permanece no Grêmio até o dia 30 de junho, tá? Informo conjuntamente, terem chegado a um acordo para transferência, o valor líquido da transação, 15 milhões de euros. Valor líquido, reservando-se o clube, uma mais-valia de 12,5 em uma futura transação. É um bom negócio. 15 milhões de euros, hoje dá quase 100 milhões de reais. Uma parceria que já deu sucesso com o Porto e Grêmio, né? Já tiveram lá com o Jardel lá atrás, já fizeram... Mas foi parceria com o Jardel ou não? Não, foi uma maneira de falar, né? Um clube que já trouxe isso. Já fez negócio. Trazendo o que a imprensa portuguesa falou a respeito, né? O Cebolinha é considerado uma belíssima contratação do Benfica, apesar de ter sido reserva, hoje, se eu não me engano, durante o jogo. O Jardel tá com uma função lá, hein? O Jardel tá com uma função lá, deram uma função, uma oportunidade pra ele... No Porto? Pra treinar. Eu não sei se é no Porto, eu acho que é no... Não sei. Não, eu acho que é no Benfica. Não, mas no Benfica? No esporte. Eu sei que é um clube lá... Está no esporte, Brandão? Pra treinar as categorias de base. Acho que o esporte. Eu acho uma oportunidade boa pro sujeito que vem com problema. Vamos colocar a nota do Porto, então? Colocamos a do Grêmio. É o tweet de anunciação. Ah, é o tweet do Porto. É o tweet do Porto anunciando aí, ó. É, o que se vendeu lá na imprensa portuguesa e como o Cebolinha deu muito certo no Benfica, que o Grêmio teria outro jogador com mais potencial que o Cebolinha e que já é visto como um jogador de seleção brasileira, que é o que ele é, de fato. Mas o Everton foi mais caro, né? Claro, até pela condição que ele tinha. 20 milhões de euros? É, um pouco mais. Mas muito bem vendido o Pepe, que é isso. Não tem nenhum que discutir. A minha preocupação toda é que o Grêmio vai entrar num processo depois, o Grêmio vai passar algum tempo, muito tempo, pra achar dois jogadores da qualidade do Pepe e do Everton. E aí vai ser coisa feia, porque o Grêmio vai encontrar essas dificuldades e aí entra no Campeonato do Gaúcho, entra na... Ah, mas agora tá voltando esse menino que tá lá no Ceará, que tá jogando uma enormidade. O Léo Chou. O Léo Chou. O Léo Chou, muito bem mesmo. Tá jogando uma enormidade. Tem o Ferreirinha. É do Grêmio? Sim, é do Grêmio. Tá voltando. Tem o Ferreirinha ainda. Olha, e outra, pô, 13 milhões de euros dá pra contratar um belo atacante, um cara muito... Um cara de nível... Não, mas vem cá, mas tu vendeu por 15, vai gastar 13 pra contratar um? Não, sim, pra ter o lucro, né, um pouco mais. Ah, não, mas... Tá querendo guardar o quê? Maneiro de falar, meramente... Maneiro de expressar. A gente, tu vê, quando tu tens algum jogador de qualidade diferenciado, um jogador de ponta num time que faz a diferença, como é o caso do Flamengo. Flamengo tem cinco grandes jogadores, mas um que desponta mesmo é o Gabigol. Ah, não. Não, não. Não, não. Gerson. 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 Pra mim, o mais deles é o Bruno Henrique. O Grêmio não tem... O Internação não tem esse jogador. E o Grêmio tem... Tinha dois jogadores, que eram o Pepe e o Erdo. Tá, mas o Pepe vai jogar as finais da Copa do Brasil? Ele só vai depois? E depois? E esse ano aí? Tá sofrendo. Quem vai ter que correr atrás? E aí, vai ter que ficar um jogador dessa qualidade? Tá, mas olha aqui, ó. Aonde? A crítica que está se fazendo ao Pepe era de que ele já estava com a cabeça na Europa. Agora, pelo menos, foi oficializado o negócio. Será que isso dá mais tranquilidade? Não tinha até então sido sacramentado o negócio por isso? E será que no dia... Bom, se já está fechado o contrato, ele só tem a obrigação de jogar muito a favor do Grêmio, jogar demais para... E só... Para levantar a taça. Rogério, ainda falando de Grêmio, mas para finalizar, a informação hoje que o César Fabris, colega da Rádio Granal, trouxe é que o Grêmio tem uma conversa com o Tiago Nunes para o caso do Renato Portalupe não ficar. É, o César Fabris é muito bem informado de Grêmio, e ele foi quem deu a notícia de que independente do resultado da Copa do Brasil, o Renato sairia, mesmo antes da sondagem do Atlético Mineiro. E o Renato, no plano dele, era ficar dois anos no Rio de Janeiro trabalhando ou não. Ele vai ficar até terminar a gestão do presidente Romil. Ah, essa é uma possibilidade, mas de qualquer maneira, de qualquer maneira, já tem essa outra informação de que o Grêmio já teve... Primeiro se falou no Cuca, né? E agora o Fabris traz essa informação de que já teve uma sondagem, pelo menos, ao Tiago Nunes. É, é o que o Fabris trouxe que vai depender do Renato. Se o Renato quiser ficar, o Grêmio vai renovar. Se o Renato não quiser, o Grêmio já tem conversa com o Tiago Nunes. Vai renovar se o... Vai renovar. Pode ter certeza que vai renovar. Na gestão do presidente, ele se encaixa muito bem na filosofia de ideias, de projetos, de formação de time. O Renato se encaixa muito bem com o presidente. Aliás, é só os dois que mandam no Grêmio. É o presidente e o Renato, e pronto. E ali se encaixa bem e funciona a coisa. Não. Não é só os dois que mandam, Aveline. Eu também disse ontem, aqui no programa, que o Renato tem uma linha direta com o presidente Romildo. Mas pare um pouquinho. em termos de mandade, estratégia, já tem. Já vamos hipoteticamente. Mas e aí? A pergunta do Francisco Edjevato. Como é que o Grêmio deve jogar nessas finais aí? Eu acho que o Grêmio tem que jogar com... Como jogou contra o São Paulo, por exemplo, lá, fechado. Como o Curitiba jogou com o Palmeiras, pelo amor de Deus, o Grêmio quer ganhar a Copa do Brasil é jogar a bola natural que ele joga e tem possibilidade real de ver. O Grêmio tem que jogar o futebol que sempre soube jogar, que é aquele futebol alegre. se inventar de querer jogar com a preocupação de perder, de ter algum lance paralelo, de uma jogada assim. Não. Tem que jogar com afinidade, com afinco, com o objetivo de jogar com alegria. Isso o Grêmio sabe fazer bem. Sabe fazer muito bem. Tanto é que eu dizia muitas vezes no teu programa aqui que eu muitas vezes tinha o jogo do Internacional e do Grêmio. Eu, como colorado, prefiro esse jogo do Grêmio. O que é essa, Wagner? Porque era o futebol alegre. Era o futebol alegre do Grêmio. E era verdade. E é verdade que era alegre mesmo. Agora, tu me perguntas se é, se o Grêmio hoje joga o futebol alegre como em outrora, não. Não. Agora, pode retomar isso aí contra o Palmeiras. Isso aí parece eu falando para o Brandão, não, Brandão. Eu prefiro dez vezes vir aqui na academia do que comer bolo de chocolate. Parece. Brandão, como é que tem que ser o Grêmio? Acho que o Grêmio tem que jogar o futebol que ele vinha jogando. Alegre. Acho que vai passar muito pela arena. Acho que na arena, se o Grêmio conseguir um bom resultado e acho que até conseguir fazer um, dois, três gols, tem grande chance de chegar lá. Chegar lá em São Paulo e conseguir esse título. Agora, se o Grêmio ficar se defendendo, retrancando, improvisando, eu acho que daí o Grêmio vai ser difícil conseguir um bom resultado. Será que o Jeromel se recupera? Não. Não sei. Não tem. Heloísio pode dizer. Não, eu confesso que a gente não tem tanta informação pela questão do departamento médico não ser anunciado. Renato, não falar sobre isso. mas acho que é muito pouco tempo, por exemplo. Primeiro jogo, dia 7, né? Vem cá. Dia 28. É verdade que tem uma multa de 100 milhões se o Diogo Barbosa jogar? Hein? O Diogo Barbosa não é do Palmeiras ainda? É. Hein? Olha, uma multa de 100 milhões se o Diogo Barbosa jogar. É, sabe por quê? É que o Rogério não tem restrição a esse jogador. O Rogério gostaria que tivesse a multa, hein? Ele importou esse time do programa. Falar do ministro do programa sobre o lateral direito do Rodinei, se vale a pena. É. Eu acho que vale a pena. Tem que meter um milhão de reais para um clube da grandeza no interação. Para mim é um real. É, mas para mim o Rodinei acertou lá o lado direito e para mim o Diogo Barbosa arrebentou com o lado esquerdo. Jean-Pierre não joga mais, Pepe não joga mais e é pau no Jean-Pierre, pau no Pepe e o Diogo Barbosa naquele joguinho dele lá está preservado. Ninguém fala do Diogo Barbosa. Mas sabe que a crítica, todas as críticas que se tiver no Diogo Barbosa é justamente essa, que ele fazia o feijão com arroz ali e jogava mais ou menos e não compromete. E aí é, mas não evolui, né? Era a crítica dele, não evolui, ele vai, aí ele volta e ele não, sabe? É aquele tipo de jogador que te anima nos primeiros jogos que ele faz, te animou. Aí tu fica, não, joga bem. E aí depois ele faz um feijão de pia a rosto. É o lateral esse que o Grêmio mandou para o Bahia lá, como é o nome? É o... Capixaba. É, Juninho Capixaba. É outro. É igual o Juninho Capixaba. Goleador. É. Wagner Jung, obrigado aí. Sucesso lá na Rádio Inferno. Obrigado, eu que agradeço. Eu estou com um projeto pessoal relacionado à KTO, que é dicas de apostas esportivas. Hoje foi um grande dia, né? Dentro da Liga Europa, teve vários jogos. Então, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, arroba Wagner Jung, procura lá, ou também a Rádio Inferno no youtube.com barra Inferno Meu Destino. Valeu, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Maravilha, sempre. José Aveline Neto, nosso professor. Mais uma vez, professor, muito obrigado. Professor, mestre, grande mestre, Rogério Amaral. Tá certo. Muito obrigado pelo convite e eu quero dizer aos leitores da revista Gol que nós estamos preparando, por que não, uma edição especial do internacional tetracampeão da Copa do Brasil. e do Grêmio hexacampeão do Brasil. Vai dar tudo certo. Vamos torcer para os dois clubes do Rio Grande do Sul. Professor Leandro Brandão, então tudo certo, semana que vem estamos junto aqui e na outra, dia primeiro, estamos junto lá no CT CrossFit. Tá certo. Eloise, amanhã vens, Eloise? Ou já passa o bastão para o Barbosa? A partir de amanhã, oficialmente, Barbosa estará assumindo. Eu volto... Não é quando... Não, mas na outra semana ainda, que não tem conflito de horário com a Rádio Grande. A Rádio Grenal. Ainda dá. Pular barco é uma palavra forte, né? Ela tem o compromisso e horário com a Rádio Grenal. Com essa mudança de horário do programa. Continuem conosco que está chegando aí o Dois Toques. Não sei se é o Fiorinho ou é o Cadu que apresenta hoje. Fiorinho? Flávio Fiorinho? Está aí. Nós voltamos amanhã com o Virando Jogo 8h15 da noite. Tchau, obrigado. Virando Jogo Oferecimento Banrisul É Pix, é Banrisul Faça transferências e pagamentos instantaneamente a qualquer hora. E Fê Comércio Sesc Senac A força do sistema Fê Comércio ao seu lado.